As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. O motociclista morreu após violenta colisão na Estrada Nacional 243, Conselho de Alcanena. O alerta foi dado pelas 18 horas deste domingo e centrou-se na localidade de Minde. Para além da vítima mortal, há ainda a lamentar ferimentos graves sofridos pelo condutor de um automóvel, que também esteve envolvido na ocorrência. À chegada ao local, as forças de socorro ainda tentaram salvar o motociclista, mas, infelizmente, não foi possível inverter o quadro crítico em que se encontrava. Já o ferido grave, depois de assistido, foi transportado para o Hospital de Aertes. Episódios lamentáveis a que, infelizmente, a população já está habituada. Foi desta forma que António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, Conselho de Tomar, reagiu aos transtornos com que a localidade de Serra de Cima se viu confrontada desde a última sexta-feira. Transtornos esses relacionados com a falta de água motivada por uma nova rotura. Em recentes declarações à Aertes, António Graça, presidente daquela freguesia, explicou a origem dos problemas, recordando que o calcário que estava preso nas tubagens está a soltar-se e a provocar entupimentos nas condutas. E, neste momento, é a continuação daquilo que já se sabia que, infelizmente, iria acontecer no dia em que se trocasse do sistema de água. Porque, neste momento, a água é alcalina, ao contrário do que era, que era a calcária, e, então, todo o calcário que estava preso nas tubagens está a soltar, a provocar entupimentos e a reventar com as condutas que já estão bastante também envelhecidas. Pronto, e tudo isto, junto, cria estes vários episódios lamentáveis para todos. Claro que sempre com a condicionante, quando o consumo começa a ser mais elevado, ficamos todos com o coração nas mãos, à espera da próxima rotura. Aquilo que eu peço a quem direito é que estejam preparados, de alguma forma, para todos os episódios que já estamos, infelizmente, habituados, e que haja planos de contingência um tanto ou quanto rápidos para não suprimir, de alguma forma, as falhas expectáveis. Até porque a verdade é que temos uma população cada vez maior, temos uma crescente população estrangeira de diversas nacionalidades a viver, e tudo isso é positivo, muito positivo, mas faz com que as infraestruturas tenham que ser atualizadas e aumentadas. Neste momento, a reunião que tivemos no terreno está calculada num investimento por volta dos 10 milhões. Mas, como fomos informados, isto tem a ver com, ao mesmo tempo, com um problema em tribunal que vem desde a altura dos somares, em que os somares puseram a dar o centro em tribunal, pois a captação era feita de forma, não vou dizer mal feita, mas, tecnicamente, poderia ser melhor, o que fez com que todas as tubagens ficassem como estão hoje em dia, e dá uma forma, os somares pediu aqui uma indenização para poder trocar toda a canalização. Estamos a falar de 200 quilómetros de canalização, 200 quilómetros estes, que será bastante onoroso, e estamos a falar de números redondos, como já disse, à volta das milhões de euros. O repor de canalização nova, que é para estes episódios, e lamentáveis para todos, deixando de acontecer anualmente. Transtornos relacionados com a falta de água na localidade de Serra de Cima, na freguesia da Sabacheira, desde a última sexta-feira, problemas estão resolvidos, precisamente desde este domingo. Um homem de 48 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas, suspeito de tráfico de droga e ainda de posse ilegal de armas. Na sequência de uma investigação, que decorria há cerca de seis meses, foram cumpridos sete mandados de busca nos concelhos de Alcanena e de Torres Novas. No decorrer da operação, o suspeito foi detido em flagrante delito, e durante as buscas foram apreendidas 71 doses de heroína, cinco de cocaína, uma pistola de calibre 6,35 milímetros, 12 munições do mesmo calibre e 4.130 euros em numerário. O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo ilícito, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais no posto da GNR, na área de residência. Na operação, estiveram empenhados militares do posto territorial de Torres Novas e ainda de Alcanena, do destacamento de intervenção de Santarém e ainda do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da Unidade de Intervenção. Rádio Airs Informação A Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer inaugurou um monumento de homenagem aos antigos combatentes, uma distinção que faz justiça a todos os ferreirenses que foram mobilizados e que caíram em combate, sem esquecer, claro, aqueles que conseguiram regressar. Este monumento está agora erguido no Jardim Junto da Rua Salgueiro Maia. Armando Coutrin, Presidente da Junta de Ferreira do Zezer, destacou o simbolismo desta iniciativa, que pretende reconhecer um conjunto de antigos combatentes, agora imortalizados. Passados 50 anos do 25 de Abril, estamos reunidos nesta cerimónia solene que faz justiça aos muitos combatentes de Ferreira do Zezer, que neste dia 13 de Junho de 2024 passam a ter um local onde podem receber camaradas e principalmente podem fazer homenagens e depor folores aos que serviram e combateram pela nossa pátria. Quando a Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer se propôs a erguer este monumento e o divulgámos, foram muitas as lágrimas de comoção e de alegria que vimos nos rostos destes heróis ao ver reconhecido tudo o que passaram em nome de Portugal. Não esquecendo os militares da Primeira Grande Guerra, este monumento poderá ser no futuro memorial aos que foram obrigados a combater no ultramar durante o Estado Novo para a longínqua e desconhecida África nos anos 60 e 70 do século passado. Este soldado, que aqui está gravado, representa Américo Nunes, António Araújo Simões, António Ferreira, António Ferreira Miguel, Armando Soares, Artur Rosa, Carlos Matos, Carlos Alves, Francisco Ferreira, Francisco Marmelo, João Figueiredo, Joaquim Vieira, José Inácio, José Henriques, Luís Santos, Manuel Antunes, Manuel da Silva Lopes, Manuel Nunes, Manuel Ramos e de tantos outros que aqui estão, de outros que não puderam estar hoje aqui presentes. Carlos Batalha Silva, vocal da Liga dos Combatentes, marcou presença nesta sessão e não escondeu a emoção pela homenagem, precisamente por ser neto e filho de ferreirenses. Sendo neto e filho de ferreirenses, é para mim extrema honra integrar esta cerimónia, acrescido do facto de ser no dia de Santo António, dia do município e, por sinal, também a data de nascimento do meu pregenitor. São sempre de elevado mérito relevantes e reconhecidas e profundamente tocantes as ações que, de forma espontânea, emergem visando homenagear e reconhecer o valor, a dádiva, o sacrifício, daqueles que honrando o juramento, um dia efetuado perante a bandeira V de Rubra, tudo fizeram pela defesa dos interesses de Portugal, além de mar. Muitos dos cidadãos nascidos nesta terra se viram Portugal nas suas frentes de guerra do século XX e outros teatros já neste século, doando com generosidade a sua juventude e o seu esforço para que a missão que lhes foi cometida fosse militarmente cumprida. Ferreira do Zezer inaugurou um monumento de homenagem aos antigos combatentes. O Jardim do Mochão, em Tomar, foi palco para a iniciativa Jardim de Luz, organizado pelo agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. O projeto resultou de uma parceria com o município Nabantino. Depois de ter realizado dois festivais de lanternas flutuantes, neste anelativo, o agrupamento decidiu produzir um novo evento, onde a ERTE se marcou presença. Momentos antes do arranque da iniciativa, a que assistiram centenas de pessoas, a professora Celeste Sousa abordou os moldes da realização. São mais de mil lanternas, feitas com material reciclado, de diversa natureza, e elaborado por alunos do pré-escolar, primeiro ciclo e segundo, do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. Durante a tarde assistimos aqui aos alunos e aos professores na montagem de tudo isto e estamos todos, de facto, com alguma expectativa e pensamos que sim, que vão gostar. É uma coisa diferente. Não é pelo rio, o rio tem o seu encanto, mas é no jardim, com mensagens muito importantes para todos. Temos que cuidar do nosso ambiente, porque precisamos dele. É a nossa sobrevivência no ambiente, é a nossa que está em causa. E era isto que eu acho que era importante que todos começássemos a pensar à sério. E desta forma pensamos que também estamos a transmitir essa mensagem. O professor Eduardo Mendes, responsável pela coordenação do projeto desenvolvido pelas crianças do ensino pré-escolar e alunos do primeiro e segundo ciclos, com a colaboração dos colegas do curso profissional técnico de multimédia, referiu depois aquela que foi a preocupação central da iniciativa, ou seja, a defesa do meio ambiente. Uma das grandes preocupações que a gente tem e já com as lanternas flutuantes assim era, é realmente a preservação do ambiente. Não são só as disciplinas tradicionais que temos na escola, são também valores cada vez mais importantes na preservação do ambiente e do futuro destes jovens. E precisamente por isso isto é uma chamada de atenção para os alunos, as aprendizagens que eles fazem, mas também para toda a comunidade. Portanto, assim que o pagamento e os espetáculos, os eventos, devem ser pagos, e hoje também temos pagamento. E o pagamento é feito precisamente numa campanha de reciclagem. cada visitante vai trazer ou uma pilha, ou uma rolha, ou uma tampinha, que é a forma de pagamento. O que vemos aqui são diversos temas e todos eles relacionados com as aprendizagens que os alunos fizeram nas aulas, sendo que realmente o fio condutor, o tema central, parte das aulas de cidadania e das questões ambientais. E escolhemos o Mochão, que é, por assim dizer, um ex-libris da nossa cidade e uma joia em termos ambientais. Jardim de Luz no Mochão, em tomar registro para um conjunto de trabalhos a cargo do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. O Conselho de Vila Nova da Barquinha tem registrado um aumento significativo de população no decurso dos últimos anos, sendo que os recentes indicadores apontam para um acréscimo na ordem das 400 pessoas no universo a rondar os 7 mil habitantes. São números que, efetivamente, deixam o Presidente da Câmara satisfeito, mas ainda quando se nota, a olho nu, o aumento da construção naquele território do Médio Tejo. Em recente entrevista à ERTE, Fernando Freire diz que estes registros são o resultado de um trabalho contínuo e de incentivos à regeneração urbana, uma tendência que mostra que o município está no caminho certo. Os últimos dados que temos de 2021, temos 7 mil e 49 habitantes. Neste momento, com dados da DGAL, do último trimestre de 2023, temos um aumento de mais de 400 pessoas ao nosso território. Verifico no dia-a-dia, quer também pela frequência da própria escola. Como sabe, temos, neste momento, 1.132 alunos, para uma boa população, que, em média, andaria pelos 10%, estamos, de facto, a extravasar, ou seja, estamos, de facto, a catalisar muitos investimentos e, também, muita regeneração urbana de regeneração urbana e de criação nova. E ainda, recentemente, aprovámos, aliás, iniciou-se, a semana passada, a respectiva construção de mais um bairro com 40 vivendas na zona da Moita do Norte. De facto, tem-se verificado aqui um trabalho contínuo, um trabalho de incentivos, também, à regeneração urbana, de criação de novas empresas. Eu acho que, também, para ser justo, é transversal a todos os territórios. Tem a ver, essencialmente, também, com muita imigração. Em Vila Nova de Braquinha temos um fenómeno em que temos de receber muita gente, também, da nossa região para vir viver para o nosso território, provavelmente, também, pela sua centralidade. Eu seria injusto que os meus colegas autarcas mais do interior não tenham esta centralidade que eu tenho. Ou seja, eu tenho um cruzamento de duas autostradas. No interior será muito mais difícil e é justo dizê-lo. Mas, de facto, Vila Nova de Braquinha está com um índice de construção significativo, está com um índice de população ou seja, 400 pessoas, estamos a falar muito perto de 7%, quase 8% de aumento de população face aos últimos censos. Julgo que estamos no caminho certo, com ponderação, com equilíbrio, com alguma parcimónia que me importa também não fazendo atentados, nomeadamente urbanísticos, desenvolver o nosso território para acolher, como também temos uma qualidade quer do bem-estar, quer do nosso parque, quer também dos nossos monumentos, das pessoas sentirem bem e em conforto nesta terra também é deles. Vila Nova de Braquinha tem registrado um aumento significativo de população no decurso dos últimos anos, a que nota para um acréscimo na ordem das 400 pessoas. Rádio Airs, informação. O Centro de Reabilitação Fénix, situado na localidade de Aldeia Nova, Conselho de Orem, recebeu o primeiro grupo de 15 feridos da guerra na Ucrânia. Registro para a abertura formal do centro, que funciona no antigo Seminário Apostólico Dominicano, onde a Associação Ucranian Refugees, que após acordo entre o proprietário do imóvel, procedeu à remodelação do local e o reconverteu num centro de recuperação de feridos de guerra. O primeiro grupo, refira-se, é composto por veteranos das Forças Armadas da Ucrânia, feridos em combate. O momento formal da inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Orem e Vereadores Micaela Durão e Humberto Antunes, enquanto representantes do município onde o Centro de Reabilitação Fénix está sediado. Luís Albuquerque aproveitou a ocasião para dar as boas-vindas aos que recentemente chegaram ao centro, reforçando o caráter social e a constante disponibilidade do Conselho de Orem para acolher e apoiar o povo ucraniano. O autarca destacou a pertinência do espaço agora inaugurado e reservou ainda uma palavra para os obreiros deste centro, bem como a todos aqueles que voluntariamente ajudaram a torná-lo numa realidade. Está inaugurada a quarta edição da Fábrica das Artes Tomar, espaço situado no edifício da Moagem à Portuguesa no Complexo Cultural da Levada. O projeto é gerido e promovido pelo município Nabantino que aposta nas mais diversas vertentes da arte para valorizar a identidade do território através da criatividade e inovação. A vice-presidente da Câmara, Filipe Fernandes, fez a apresentação desta edição, falou do Complexo Cultural da Levada, da criação da Fábrica das Artes, da formação nas artes tradicionais e dos projetos que poderão ser apreciados nos cinco pisos do edifício da Moagem. A nossa Fábrica das Artes começou com um projeto muito peculiar. Era, no fundo, trabalhar para a salvaguarda daquilo que eram as artes tradicionais do nosso Conselho. E o desafio foi preservar a nossa história, a nossa cultura, as nossas tradições e com um conjunto de artesãos locais, e não só, fazer aqui um trabalho de salvaguarda das artes tradicionais ligadas à festa dos tabuleiros. E assim foi. Recordo que muitos formantes passaram por aqui e daí surgiram novos aprendizes, novos artesãos da cestaria, da latuaria, da lolaria e da confeção de flores. Foi um trabalho inigualável que conseguiu preservar aquilo que é a nossa essência, que é aquilo que nos define enquanto povo e aquilo que nos define enquanto cultura. Não só desenvolvemos aqui este trabalho de salvaguarda, como também trouxemos para um património industrial aquilo que são as indústrias criativas e os novos desafios atuais. Trazer para um património histórico o futuro e o presente da arte. Fábrica das Artes em Tomar 4ª edição se tem como palco o edifício da Moagem no Complexo Cultural da Levada. Rádio Wells a primeira a informar. Autor agora de avançarmos para a nota do dia hoje com Francisco Tavares. Caro ouvinte, hoje trago-lhe a minha opinião sobre as polémicas do momento e também uma praga que afeta o nosso Conselho. Primeiro, a polémica sobre a reunião de Câmara em que o Sr. Presidente afirmou que agora deixaria de responder às questões da oposição na reunião, limitando-se a responder aos requerimentos por escrito. Já não é a primeira vez que algo semelhante acontece. Já em Assembleia Municipal o Sr. Presidente tem a entender que os deputados principais têm todo o direito de dizer o que pensam e aprovar o que quisessem mas que isso não representava mais do que meras opiniões. Tentando, lá está, desvirtuar a importância deste órgão e por isso está como está. Também não é a primeira vez que adota esta estratégia de esgotar o tempo com redundâncias para não responder concretamente às perguntas da oposição. Estamos praticamente a chegar à reta final do mandato e este tipo de postura não abona a favor do município. Esperemos que não tenha passado de um desabafo no calor do momento. Depois, outra poémica. É a realização de uma seguida de coroas a 7 de julho e o desfile de tabuleiros da festa do Avante em setembro. De forma curta. É uma vervice. Não só as tradições são para ser mantidas, respeitadas e preservadas com uma decisão desta natureza que altera aquela que é a tradição só deve ser tomada se houver uma quase unanimidade em torno dessa decisão. E não é uma unanimidade apenas na Comissão Central mas mesmo das forças vivas do Conselho e já agora ouvidos os anteriores mordomos que já afirmaram estar contra esta alteração. Quando se tentam tomar decisões desta natureza e ainda por cima em volta em polémica estamos a fragilizar e a fazer um péssimo serviço ao povo tomarense. Todos nós amamos a festa e sabemos o que sentimos no ano em que ela se realiza mas não é banalizando a nossa festa maior que a potenciamos. E já nem vou falar do que muitos acreditam que possa pôr em causa a candidatura da festa a Património Material da Humanidade da Unesco. Por outro lado a segunda polémica a questão do avante. Se a primeira polémica possa ser discutível a segunda é lamentável. Não. O avante não é só por si um momento cultural. É um momento cultural sim porque há participação de vários artistas mas tem um caráter político partidário e uma vez mais banalizamos a nossa festa. O que se queria por exemplo o PSD na festa do Pontal ter um desfile dos tabuleiros que aí é o carme e trindade. Como é a esquerda é cultura quando se trata de um dos eventos políticos onde se estila mais ódio pelo outro aspecto político. Enfim duas polémicas desnecessárias e que espero mesmo que não passem de más ideias. Por outro lado uma praga emergente do nosso concelho que são os grafitis que tem banalizado muito o nosso espaço público e que eu espero que a Câmara Municipal olhe para este tema com olhos de ver. Temos mesmo que arranjar uma solução. E por último convido o ouvinte a assistir à próxima Assembleia Municipal. Será na próxima sexta-feira às 18h30 no Salão Manobre do Espaço do Conselho. Também poderá se segui-la em direto aqui através da sua Rádio Herpes. Tenha uma boa semana. Francisco Tavares com a sua nota do dia. Rádio Herpes Informação Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em Rádio Herpes e Rádio Herpes Pt.